Hoje tem também um pentejo de Pedra Márbora. Aqui era a cadeia, né, professor? Aqui foi mesmo no século XVI a cadeia da cidade. Aqui ainda conserva, como podemos ver, todos estes granteamentos para impedir, obviamente, para que os presos fugissem. E, Mônica, qual é o drink que nós vamos tomar? O outono na cadeia. Já que estamos na cadeia, e estamos em plena situação do outono. E temos uma cacereira aqui. Que quer que a gente beba e coma. O que ela quiser. Falando para a bolsa. Ela já veio. Olá, como é seu nome? Joaquina. Joaquina, muito prazer, viu, Joaquina? Obrigada. Você já vai trazer o outono na cadeia? Sim, meu colega já está preparando. Tá bom. E aqui é tudo original. Tem que fazer ali o suminho. A tia é tudo original, era assim, meio dessa altura? Sim, sim, sim. Não era uma cadeia, então? Claro, era diferente. Diga-me. Não era uma cadeia tão ruim assim, né? Era, era. Não era o que está aqui. Nem coisa parecida. A cadeia abriu em setembro de 2006, portanto, já fez quatro anos, neste magnífico edifício com quinhentista, no tempo de Dom Manuel, que era a cadeia comarcã da cidade. E era a única cadeia no país que nunca teve barras prisionais. Teve sempre uma família de carcereiros que passava de pais para filhos. E isto passou, realmente, a queda da monarquia, a república e manteve-se sempre assim até hoje. Portanto, deu-me muito prazer recuperar este edifício. Aqui estamos na cadeia dos homens. Mas não é assim tão sinistra quanto isso. No primeiro piso, a cadeia das senhoras, obviamente, já há cinco séculos, tinha outra chave. Muito obrigada, senhor João Simões. Obrigada. Estes pratos são de sua autoria? A maioria deles, quer dizer, nós podemos criar, mudar uma coisa aqui e outra além, mas quer dizer, concretamente, não. Porque os pratos, todos os pratos já têm uma base. Mas essa perdiz eu nunca vi. Não, mas faz-se aqui no Alentejo. Com essas trufas, castanhas? Não, e já é uma criação nova. O acompanhamento, atenção, o acompanhamento é uma criação nossa. E esse bacalhau dourado, perfeito. Também é típico aqui do Alentejo, aqui do Alto Alentejo, concretamente. Exatamente, o bacalhau é completamente desfiado, mas não é cozido. Portanto, tem que ser primeiro, também vai a fritar no azeite primeiro. Ou seja, a ser confeccionado no azeite, para o azeite adquirir o sabor do bacalhau e depois o transmitir às batatas e ao ovo. Tem que vir aqui para comer. É Alice de que, Alice? Seu sobrenome? Poa. Alice Pola, com dois L's. Não, não, P-O-L-A, acende circunflex no O. Pola. Exatamente. A chefe da cadeia. Se não tivesse o acende circunflex, seria Pola. E não é Pola, é Pola. Pola. Parabéns, Alice. Muito obrigada. A chefe da cadeia. Uma cadeia que se come bem. É verdade.